Galera, você já conhece a Play Shop Games? O site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. É o seguinte, hoje eu trago pra vocês breakpoints de novo e eu vou falar pra vocês um pouco sobre o multiplayer, tá? As betas que eu trouxe aqui pro canal, né, desde a alfa que eu tinha testado. Apesar de eu não poder divulgar, eu não joguei nem uma vez o multiplayer. Então vai ser uma experiência inicial pra mim ainda, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, digamos que seja o menu de partidas públicas, né, da parada online. Quer ver? Armas. Não, isso aqui é questões de... de... eu acredito que armas, né, que é provas que a gente pega no decorrer da campanha. Certinho. Vou colocar aqui, ó. Ingressar em partida pública, nenhuma preferência. Procure por pessoas que estejam precisando de ajuda com alguma atividade ou que estejam prontas pra jogar qualquer coisa. Procure por pessoas pra explorar o mundo com você e descobrir os seus mistérios. Procure por pessoas pra fazer progresso por meio das missões principais. Procure por pessoas pra fazer progresso com seu passo de função. E procurar por pessoas pra jogar no modo simulação. Tá. É... eu acho que pessoas pra fazer missão principal vai ser legal, né? Vamos colocar aqui. Porque missão principal... é bom que a gente, tipo... É... faz essas missãozinhas principais aqui da beta, né? Conhece um pouco mais sobre as missões. E tem acesso a jogador online. Pra ajudar nós na parada. A gente tá... Confira a estatística dele. Jogadores reunidos ao redor da mesa de controle de Aeron estão fora de Aeron ou desconectados nesse momento. Mas você ainda pode consultar os cartões do jogador, né? Ah, tá procurando a partida ali. Vamos ver. Vamos ver a loja da Maria, o que que ela tem de bom. Ela está cuidando da loja de Aeron. Vamos conversar. Ó, missão tutorial. Vamos aceitar. Não, vamos esperar um pouco. Vai aceitar. Vamos aceitar a missãozinha aqui que tem o jogador pedindo. Ajuda na missão principal. Bora lá. Lembrando, galera, que quem foi inscrito fielzão, likezão, hein? Esquece, senão que ajuda demais o crescimento do canal. Belezeira? Tive pra ativar o display HUD. Vamos ver como é que vai ser aqui. Se bem que é, né? Uma galerinha de tanto descanso, hein? Um bivac ou beba água pra restaurar a sua energia máxima. Ó, achei isso pra enviar seu drone, mano. Que louco, hein? Que louco, hein? Se bem que... A galera já tá lá dentro. Isso já era, papito. Bora avançar. Esconder sem arbustos para manter a furtividade. Vamos lá, jovens. Ó, que da hora, mano. Chapéu de aviador. Se bem, galera, que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu peguei umas paradas, né, mano? Antes, e não tinha colocado no carinha, né? Deixa eu ver aqui. Personalizar. Aqui, ó. Um bonezinho, um cap. Que não mudaram a estatística do seu personagem. É, isso aqui é mais pra... É visual, né? Luva azitia. Essas luvas óculos aí que é da hora. Belezeira. Deixa eu ver o que temos. Nossa, tem bastante coisa aqui, hein, véi? Radiozinha, mochila. Olha as mochilas da hora, mano. Essa é da hora, hein? Torço. Camisitinha preta, moletom. Vamos deixar a preta básica aqui mesmo. Máscara. Que da hora, mano. Nossa, que louco, véi. Tem muita coisa, hein, galera. Vocês percebem? Patches. Olha que louco. Patches positivo. O meu é A positivo. Demorou. Vamos lá. Olha que louco. E a melhor parte é que... São itens apenas cosméticos. Tá? Que não afeta nada, mano. Vamos dar uma voada com o drone aqui. Tem refém por aqui, será? Ó aqui, mano. Belezeira. E me carrega equipamento. Belezeira. Belezeira. É uma coisa Não era pra pular aí não, né? Mas... Desbloqueia e complete a missão Carga pesada Ai Ah, isso aqui é só munição A fluência do multiplayer Até o momento tá da hora, hein, galera? Tendo problema nenhum, não De instabilidade, essas coisas, tá ligado? Apesar de ser a beta também, né? Não Não Opa Capacete infiltrador Da hora, hein? Vamos ver como é que ele é Cadê? Detalhes faciais Ó, que louco, mano Aqui não Ai, mano Caramba, peraí A missão concluída Eu não fiz nada aqui, né? Peças de armas melhoradas Ponto de batalha a gente ganhou também Você gostou dessa aventura? Sim Nossa, que legal essa parada de fazer online Os missão, né, velho Um junto assim, né? Muito da hora, mano Deixa eu ver uma coisa aqui Ó, os caps Muito louco isso aqui, velho Muito louco isso aqui, velho Diferenciado Belezeira Vamos dar uma olhada Tem uns baús aqui nesse lugar Vamos ver o que a gente pega Opa BMR, eu acho que eu já tenho É uma das armas que eu tenho, né? Ah, não Essa é a G28 Opa, tem um baú aqui, ó A parte de baixo Acho que quando a gente Nossa, olha o maluco ali, mano Level 40, velho Você acha que o cara tá jogando essa beta aqui ou não? Viciadaço E aí, brod? Eu acredito que esses verdinho aqui é... É... É NPC pra ajudar Pterraba, sacarina Ração básica pra fôlego Use recursos naturais Pra criar itens diferentes Legal Qual que temos? Deixa eu ver aqui E aqui não tem nada Vamos dar uma olhada E aqui não tem nada Vamos dar uma olhada E aí E aí o helicóptero vazou aqui não dá pra ir não se bem que se ele descia lá ele dá um help pra não sair daqui da hora uma espirrando é onde eu entrei está esperando só o outro ali para a gente vazar bora moleque o outro está vindo ali deixaram o outro para trás beleza agora a gente vai para a próxima missão nossa olha que louco mano galera isso aqui está muito louco vai ativar o drone vai descer na floresta mesmo tá a fera acho que quando a gente ativa missões principal essa parada vai continuando caramba vai continuando as missão principal do jogo tá ligado mas com alguém junto nossa que da hora isso aqui mano caligerex aqui né caramba mano tô tomando é bala aqui tio tirar da fome tirada mãe Caramba, velho. Vamos... Tentar sair das vistas dos caras aqui. Bicho, é o maluco. Ele tá ruim, velho. Vai. A parte boa, galera, é que a gente tem a... A gente tem a... Escolheu a possibilidade de se reanimar, hein, mano. A gente escolheu a cascavel, né. Bora, molecada. Cara, esperta que vocês morreram aí, mano. Esses morreram também. Vamos lá, jovens. Vamos lá. Curar a galera. Sai, mano. Parece que a gente não tá conseguindo nenhum acesso de entrada aqui, né, velho? Acho que ali no meio tem, né. Opa. Nossa, galera. Acabou muito agora. É um sniper lá em cima. Não dá um jeito de... Pegar esse maledito desse sniper. Olha, parece que ele não tá ali mais, não, hein, velho. Beleza, me infiltrei, pelo menos, né. Aliado detectado. Beleza, jovens. Tenta ficar mais... Escondido aqui. Tenta ficar mais... Meio da nuca, papai. Sem chance de reação. O que temos aqui? Tem mais cara aqui, velho. Será? É, jovens. Eu levantei o level 40 ali, mano. Umas duas, três vezes, velho. O cara caiu um monte de vez. Vou ficar ligeiro aqui. Nossa, dá a cara aí, mano. Ah, se ele desce a cara. Esse é um tirão cruzado de sniper, velho. Opa. Ó, que da hora, mano. Protetor de ombro. Granadinha. Comissão. Será que esse baú aparece pra todo mundo ou aparece só pra... Tipo assim, ele pegou esse baú aqui. Daí, se ele pegar, já era desabilita ali. Eu acho que não, né. Chega pra lá, brod. Nossa, que louco. Aí sim, hein, mano. Isso aqui de perto deve fazer um estrago monstro. Vamos fazer o seguinte, é... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos... Dá pra alterar aqui? Não, aqui não. Se bem que esse rifle, ele é muito bom, né. É, o rifle de longe e... É um escopetinho aqui de perto. STG. STG, mano. Ou é... Ou não? Né, M4, tá? STG, eu acho que é a cicla do nosso carinha, né. Apareceu embaixo lá da arma. Tem baú pra caramba aqui perto, hein. O que é aquilo ali com luz? Dá pra gente atirar ali, será? A dificuldade quando tá jogando online assim, parece que é mais difícil, galera. O jogo, ele realmente dificulta isso aí, tá ligado? O que é isso? Escalar. Beleza. Mina, MK1. Opa, MP5. O MP. E aí, galera, bora? Qual que é a próxima parada? Olha, ele tá pegando o outro baú que tem aqui. Vixe, essa é monstra, hein, galera. L86x1, eu acho que é aquela arma de... Aquela arma que tem 100 balas, tá ligado? Ah, tem informação aqui pra coletar, ó. Mapa atualizado. Área de defesa, behemoth. Opa. A gente vai ter que voltar lá pro helicóptero. Pensa certo que será que existe helicóptero lá ainda, hein. E aí, jovens? Bora lá. Qua não chiesce o B.A., né? Hmm, tudo bem. Vou tapar o helicóptero. Apesar de tirar aquele helicóptero por aqui. Ali, ali. Vamos pegar ele, aí a gente busca os caras e vaza lá pra missão. O carinha tá cansadão, velho. Vamos lá. Bora, jovens. Ó bem, meu filho. Vixe, pagui louco, mano. No teclado é uma beleza, né? Caralho, mano. Por que que não quer subir o bagulho? Aê, meu filho. Sacanagem. É porque, na verdade... Caramba, galera. Área mortal. É porque assim, ó. Quando eu fui pilotar helicóptero antes... Era tudo no... Eu tava pilotando no controle, né, mano. Não era no mouse e no teclado. Não era no mouse e no teclado. Nossa, olha que da hora isso aqui, velho. Ah, belezinha. Vamos lá. Só alguns metros. Bora usar o Drone Zira. O que é isso aqui? Protetor de infraestrutura estratégica da Skell. Área de defesa, berremoto. Opa, 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 opa. Pô, mas será que ele tá me vendo? Avistado. Nível de equipamento 60. Ué, jovens. Voei com o Drone. Não vi muita coisa ali, velho. Vixe, mano. Os caras estão no berremote. Estavam atirando mesmo, hein. Ui, caramba, velho. Tem que puar. Caramba, hein, velho. Vamos se reanimar e tentar sair fora daqui, mano. Ah, mas aí não dá. Deixa nem a gente levantar aí, mano. Nossa, é louco. É, pior que não dá, que a gente já usou, né. É que, na verdade, eu já entrei daquele jeito, né. Aguarde um companheiro revivê-lo. Eu entrei daquele jeitão, né, mano. Fui de cara já no negócio. A gente deveria ter, sei lá. Fazido uma tática melhor. Tem um brotezinho vivo lá ainda, só que ele tá longe. Esse berremotezinho é bruto, hein, cê é louco. Escolha um aliado pra renascer junto dele. Bora. Trocar essas arminhas também, né, porque... Pera aí. Ferimento leve. Será que ele sabe que a gente tá aqui, mano? Será que ele sabe que a gente tá aqui, mano? O cara tá vindo aqui perto de mim, velho. A gente ia tá ferido, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ação básica. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de arma. Escolpia daqui não vai ajudar agora, não. O que é aquilo ali, mano? É o drone deles, né, mano? É a gente roubar o drone deles, galera. Olha lá, ó. Tá, vamos tentar... Deixa os caras... Deixa eu ver o que eu consigo aqui. Use a seringa pra se recuperar. Conferimento... Tá, mas eu acho que eu não tenho, né? Eu tô sem seringa aqui. Ó a lança-foguete, velho. Ó a lança-foguete. Ah, é porque ela não tá selecionada. Tá, lança-foguete. Isso aqui é C4 mini explosivo. Acho que o lança-foguete vai ser bom aqui. Belezeiro. Vamos se curar aqui. Daí a gente tenta usar esse lança-foguete nesse... Maledeto aí. Semente de Nenuf... Nenufor. Olha aí, meu filho. Olha os Jaxons aqui, mano. Tá, o negócio é o seguinte, galera. Vamos... Tentar se aproximar um pouco desse berremote aí. O problema é que... Tá morrendo ali, ó. Aí, meu filho. Vai lá. Tentar chegar perto desse berremote aí. Vixi, minha Dragon caiu também. Vixi, minha Dragon caiu também. Ah, beleza. Ah, deu pra acertar algumas coisas ali, né? Sai da visão dele aqui. Ai, meu Deus. Acho que a gente... Ai, meu caramba. Ai, peraí, galera. Acho que eu entrei num... Ah, agora já era. A gente tá muito em cima dele ali. Será que ele vai... Eu acho que eu destruí o... O olho ali do berremote. Onde ele marca os inimigos. Ué, não dá pra usar por quê? Animação. Cadê? Ele tá vindo aqui? Nossa, ele caiu também, mano. Ah, ele tá revivendo o outro, né? É, mas a gente vai morrer. Não vai dar tempo, não. Bom, a gente revive perto de um ali. E usa o... O lança... O lança-foguete. Se estiver disponível ainda, né? Se estiver disponível. Apesar de que ele também pode avançar com o helicóptero e soltar uns tirão no helicóptero, né? Essa arma que a gente tá também, ela é muito boa. Dá pra... Sei lá... Pra danificar pelo menos algum sistema ali do... Ó. Olha aí, dentro me viu. Vou sair da área de visão dele ali. Acho que ele não tá vindo, né? Vixi, quebrou mais um pedacinho ali, hein? Ih, galera. Levanta aí, tio. Vai. Nossa, mano. Que sorte, velho. Que sorte, velho. Sorte, vou salvar o Brodzinho aqui. Cadê? Nossa, a vida dele tá muito baixa, velho. Caramba, galera. Deu pra ver, velho. Tava me acertando. Ah, mano, ele tá me vendo ainda, velho. Sai daí, tio. Opa, sensor eletrônico. Ah, gente, deve ter matado o Behemoth já. Chapa de blindagem reativa. Nossa, ganhou muita coisa ali. Level 4, jovens. Que da hora, hein, mano? Muito bom. Level 5, na verdade, eu subi ali. Uma luva nova. Luva de trabalho civil. Essa foi da hora. Tem uns pontos de habilidade. Esses pontos de habilidade também, né? A gente tá... Tá com muitos, né? Não, peraí. Vamos ver aqui, ó. Aperto a equipe. Essa vantagem pra obter CFS e velocidade de recarga. Da hora, hein? Velocidade de recarga e... Mais 20% de bônus de XP. Demorou. Nossa, olha a árvore. Caramba, galera. Olha o tanto de coisa. A árvore de habilidade que tem aqui. É muita coisa, né? Fala sério. Fora que, tipo assim, a gente escolheu essa habilidade aqui da serpente, né? Que é o kit médico. Daí tem granada de gás. Spray de invisibilidade. Lançador de sensores. Tipo, é os itens que tem em cada item principal, né? Mas aqui a técnica da classe é camuflar e fugir, tá? Coragem verdadeira. Drone de cura. E isso aqui é o rompendo blindagem. Que eu acredito que seja rompendo blindagem. É mais uma questão de sniper, tá ligado? Umas paradas pra quebrar escudo e essas coisas do tipo. Enfim, galera. 10 pontos de habilidade. A gente tem muita coisa, hein? O que que é isso aqui? Equipe é uma vantagem extra pra definir melhor seu estilo de jogo. Marcação. Marca todos os inimigos dentro do alcance. Não pode ser usado em Ghost War. Legal. Marque... É... Pressione G pra marcar. Segure G pra ativar desbloquear pra essa montagem. Ah, que louco, mano. Mais difícil ser detectado e mais difícil de aparecer. Nossa, gente. Ele virou muita coisa também, né? Fala sério. Gadgets. Todos os itens, exceto de classe, capacidade e itens. Ó, dispositivo adicionado a mão. Mostrarei com o avançado de alta temperatura. Aí sim, hein, mano. Da hora. Equipe esta vantagem para obter este efeito. 20% área de efeitos, ampliar área de efeitos. É muito bom também. Explosivo lançado a mão. Nossa, mano. Aí, se a gente tivesse isso aí com o behemoth, ia ser show, velho. Todos os itens, exceto os de classe seringa. Obtenha uma espécie de drone destruído. Consumíveis são 50% mais baratos na loja da Maria. É bom, né? Economizar é bom. Porque temos mísseis explosivos não guiados. Desbloqueia para montagem. Nossa. Que louco. Cura instantaneamente um pouco da sua condição. Isso, garoto. Isso é muito bom para missão stealth também, né? Até parece que estou me sentindo que estou jogando o jogo oficial aqui já, né? Um animadão aqui com a parada já. Beleza, galera. A gente usou as habilidades que a gente tinha tudo disponível aqui. Isso aqui é as armas que a gente encontrou. Deixa eu ver uma coisa. Na região sul. Melhor mobilidade e mira da classe com menos poder. Tá. Eu acho que essas armas aqui, ó. Projetos oferecem a possibilidade de comprar armas sob demanda na loja. Eu acho que essas armas aqui a gente não encontra em loja. Tá. Mas é armas que a gente pode encontrar fazendo missões. Eu acho, né? Não tenho certeza. Mas pelo que parece é. Porque a gente encontra documentos sobre elas e vai atrás delas. Investigações. É... Quem fundou o navio militar. De onde os colonos vieram. Coletar pista. Olha, tem muita coisa para fazer no jogo, hein, galera? Enfim, galera. Hoje eu trouxe para vocês Ghost Recon Breakpoint. Mostrando um pouco mais o online do game, né? O multiplayer, como que está a parada. Achei muito da hora, velho. Muito dinâmico. Eles estão me chamando ali de novo. Vamos aceitar aqui. Eles estão me chamando de novo. Eu achei muito da hora, tá? Muito legal mesmo, velho. Esse jogo aqui, comparado a Wildlands, ele melhorou absurdamente, galera. Absurdamente. Uma melhora incrível. Chamar companheiros de esquadrão. Chamar companheiros de esquadrão. Se bem que eles já estão me chamando, né? Será que eles estão perto do helicóptero? Ah, já estão na missão, já, galera. Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece de comentar aí embaixo o que vocês acharam do game. Não esquece de dar o likezão também. Belezeira? Eu, sinceramente, estou achando o game muito foda, mano. Enfim, um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?